O CREA já fez um relatório de fiscalização, foi identificado que na obra não tem participação de nenhum profissional, nem da área da engenharia, nem da área da arquitetura, modalidades nessa área. Então o CREA vai finalizar esse trabalho e vai subsidiar qualquer ação futura em termos de justiça. Porque a ação do Conselho em termos de apurar responsabilidade é em cima da participação do profissional. Então como nós não temos a participação do profissional, a atuação do CREA está mais na parte de atuação e quem sabe entrar com processo judicial em desfavor dos proprietários.